A FAB levou para a Operação Ágata um veículo aéreo não tripulado para combater atividades ilícitas na região de fronteira com a Colômbia. A aeronave é capaz de realizar missões de reconhecimento, busca, vigilância e inteligência. O tamanho é uma vantagem. Pequeno e silencioso, o Hermes 450 pode filmar seus alvos sem ser notado. Para isso, é equipado com sensores que permitem filmar tanto de dia quanto de noite. Com duas aeronaves, eu consigo ficar 24 horas observando uma determinada área de interesse. E essa informação, ela não só está disponível em tempo real aqui para o nosso shelter de controle, como a gente tem a possibilidade de transmitir em tempo real via satélite para outros órgãos interessados, servindo como base para alguma tomada de decisão em tempo real. Na Operação Ágata, um dos principais resultados foi a localização de uma pista de pouso clandestina na região conhecida como Cabeça do Cachorro. O Hermes 450 fez o reconhecimento da área e caças A-29 lançaram bombas para interditar a pista. Nós percebemos que os sensores que nós estamos utilizando, eles definitivamente agregam novos valores ao nosso inventário de coleta de informações da Força Aérea. Legenda Adriana Zanotto